O Culinário em Casa de hoje vai compartilhar com vocês uma receita, gente, receita top, né? Top demais. Tá chegando agora? Não me conhece? Muito prazer. Eu sou Luciana Miri Rádio e esse aqui é o canal Culinário em Casa. Todo dia de manhã tem um vídeo sensacional pra facilitar nosso dia a dia. Então já entra se inscrevendo, clica no sininho pra ativar notificações, deixa aquele gostei. Vamos pro vídeo. Pra essa receita nós vamos precisar de uma panela de pressão, 500 gramas de mandioca, a minha tá congelada, mas pode ser fresca também, e água o suficiente pra cobrir a mandioca na hora que tiver na panela de pressão. Olha aí. Bora lá, Giovanni, vamos ajudar. Deixa comigo. Coloca toda a mandioca na panela. O fogo ainda está desligado, viu gente? Deixa pra ligar o fogo só depois que colocar a água. Bora colocar a mandioca, coloca uma do ladinho da outra, que como é meio quilo só, dá pra forrar direitinho o fundo da panela. Essa mandioca, gente, eu guardo ela lavada pra congelar, tá bom? Agora a gente cobriu com água, vamos tampar, esperar pegar pressão. Pegou pressão, conta 10 minutos e desliga o fogo. A minha mandioca é bem molinha, se a sua for um pouco mais dura, pode deixar mais 5 minutinhos. Agora vai começar a pegar pressão. A mandioca já cozinhou, gente, por 10 minutinhos, mas eu não vou abrir a panela, vou deixar fechadinha enquanto eu preparo aqui uma etapa do nosso tempero, né Giovanni? Com certeza. Giovanni tá ajudando hoje, gente. É 100 gramas de mussarela e uma pimenta de cheiro. Isso. Lembrando que nós estamos fazendo um triturador de alho, olha só, esse trituradorzinho é o que vem junto com o seu livro e com o porte-tempero, né? Exatamente. Olha como ele tritura. Pra você comprar, o nosso WhatsApp tá na descrição do vídeo, viu gente? E olha como fica, vamos mostrar pra eles. Tritura tudo, tritura alho, tomate, cebola, repolho. Olha que lindo que fica, ó. Bem trituradinho, tá vendo? Quanto mais você triturar, melhor. Agora, abre a tampa da panela, escorre a água. Olha aí, meus amores, já escorri tudo a água da mandioca, agora eu tirei os talinhos. Às vezes fica bastante talinho no meio da mandioca, tem que tirar tudo, porque não é legal servir assim. Aí agora a gente vai amassar. Eu vou amassar com esse meu espremedor de batatas, mas pode ser com um garfinho também, que dá super certo. Agora é só misturar todo aquele tempero que a gente fez no triturador de alho. Lembrando, gente, que a gente não cozinhou a mandioca com sal. Então, a hora de colocar o sal e o azeite é agora. Aproximadamente umas duas colheres de sopa de azeite e uma colher de sobremesa de sal. Tá? Mexe bem, mistura bastante. Olha que bonito que já tá, gente. Já tá um purê, tá vendo? Colocando sal agora, né? Isso. Aqui você colocou uma colher de sopa de sal. Sobremesa. Ah, de sobremesa de sal, salga tudo. Sobremesa de sal, gente. Não salga. Agora, o ingrediente que faz toda a diferença nesse purê, que é a manteiga derretida, gente. Quatro colheres de sopa de manteiga derretida. Já fizeram assim? Fica muito gostoso. De quatro a cinco colheres de sopa, gente. Depende de quanto deu aí o seu purê. Ele tem que ser usado pra amaciar e deixar ele mais molinho. Agora, vou transferir aqui pro refratário, que eu quero levar ele pra gratinar. Vou colocar, vou ajeitar direitinho pra ficar bem bonitinho, bem uniforme. Vou vir com fatias de mussarela. Pro meu refratário, são três fatias. Aí, a gente vai levar pra gratinar por quinze minutinhos no forno. Hum, vai ficar bom, hein, gente? Quinze minutinhos depois, nosso purê já tá estralando aqui, borbulhando. E olha o que a gente preparou pra comer com esse purê. Hum, uma carninha assada, King Foods, tudo de bom e negro. Olha, maciça. Gente, a King Foods é um distribuidor aqui de Trindade. Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, viu? Vocês atacadistas, donos dos supermercados, açougues, hotéis. Não esqueçam. Minha boca tá enchendo d'água. Nossa. Agora, olha só como ficou o nosso purê. Hum, só servir, hein, Giovanni? Olha isso. Bom apetite. Bom apetite. Se vocês nunca fizeram esse purê de mandioca assim, façam. Né, Chiara? Fala aí, que tá aprovadíssimo. Gente, tá aprovadíssimo. A Chiara perguntou, gente, se dá pra fazer uma dieta com poecesa. De mandioca e carne. Olha isso. Viram, meus amores? Que receita sensacional. Estamos à pitadinha do evangelho que diz assim, olha. Salmos 28, 8. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Amém, meus amores. Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Por isso somos ungidos pela palavra de Deus. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Meus amores, agora vocês podem adquirir o porta-temperos. Que já vai assim, ó. Cheio de tempero pra vocês. Ele vai assim pra sua casa. Junto com o nosso livro, Culinária em Casa. O Sabor de um Sonho que tem minhas receitas e a história da minha vida. Pelo precinho de duzentos e cinquenta e nove reais. Só isso. O frete é grátis. Não paga frete, Lu? Não paga frete. Aí, se você quiser também adquirir esse aqui, olha. Que é o nosso triturador. Tritura alho, frutas, legumes. Tudo que você quiser. Faz até purê. É só você pagar duzentos e oitenta e nove reais. No PicPay ou pelo Pix. Tá bom? O link tá na descrição. Ou depósito na caixa e na lotérica, né? E o nosso telefone pra você comprar o seu tá aqui na descrição do vídeo. асoernos. Aọ? Onte? Onte?